E de mais homenageados, presidente, eu gosto muito obrigado... ...na comemoração do aniversário de D.C. Gonçalves aqui em Madalena. Neste momento, o grande compositor Billy Blanco está pondo as mãos na placa que será fixada na calçada da fama. Aí está, de branco, de costa para nós, lá vai o Billy Blanco, o grande compositor brasileiro, um dos maiores letristas deste país. Aí está, a seu lado, aí está Fernanda Mantinegro, acompanhando o Billy Blanco, sendo cumprimentada por todos. Deixou? Deixou? É de ir para trás de frente, para cá. Manda aí, vai. Cinco, dois, três. Vamos para a mão agora? Billy Blanco? Fernanda e Billy, duas honras e glórias da arte brasileira. Aí estão observados por D.C. Gonçalves. Encerrada a cerimônia, em que Billy Blanco recebeu essa homenagem e pôs as mãos na calçada da fama. D.C. e Fernanda, posando para os fotógrafos e para a nossa câmera. Amigos de Madalena na cobertura.